Nham, 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 nham. Gente, olha o meu tamanho. Tô parecendo uma serpente. Ela é muito grande. Ela é uma cobra. Eu sou o maior peixe de todos. O maior minhoca. Gente, olha. Olha, eu virei um peixe minhoca. Vocês já viram um peixe que ao mesmo tempo é minhoca? Eu nunca vi. Nunca vi. Eu vou mostrar pra vocês o peixe minhoca. E quanto mais o peixinho come, maior a minhoquinha peixinho fica. Olha só o tamanho que já tá. Olha. Ai. É uma elefanta minhoca. Exatamente. Você já viu uma elefanta minhoca uma vez na vida? Já vi. Já vi. Como assim? Você já viu? Tá na minha frente. Ah, é claro. Eu tô vendo um peixe minhoca agora também. Eu virei um peixe minhoca. E eu vou comer e vou virar um tubarão. Tubarão? Um tubarão. Tubarão. Tubarão é maior ainda que uma minhoca? Olha, amantinha. Buh, 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 buh. Oi. Buh, 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 buh. Eu sou um peixe. Buh, 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 buh. O peixe. Buh, 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 buh. É esse barulho? É o meu barulho. O peixe tem que tá na água. Não, porque esse é um peixe. É um peixe. O peixe não come essas frutas também. Verdade. Gente, olha. É uma montanha de comida. Montanha de comida? É uma montanha de comida. Eu quero ficar grande bem rápido, sabia? Eu vou gastar um pouquinho de Robux. E vou comprar um poder de fazer eu ganhar 10 comidas. 10 comidas? Isso é muito. E vocês vão ver que eu vou virar um peixe, gente. Que vai ficar maior do que uma baleia. Baleia? Eu vou até mudar o meu nome. Meu nome não vai ser mais peixe minhoca. Vai ser banhoca. 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 Banhoca, baleia misturada com minhoca. Baleia misturada com minhoca. Bira banhoca. Não gostei muito não, hein? Amandinha, olha o tamanho. Amandinha. Tá gigante. Eu vou dar um pulinho aqui, gente. Olha. Banhoca. A mantinha caiu em cima de mim. A mantinha caiu em cima de mim. Sai, mantinha. A mantinha sai de cima da banhoca. Eu tô presa. Eu vou ajudar. Tem um gatinho, um tatinho. Olha que bonitinho. Esse é o gatinho. Eu tô preso, sai. Sai, sai de cima. Sai, tá. Tá tudo se rolando. Ó, gente. Como que é um peixe misturado com minhoca? É um peixinhoca. 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 Como que é um elefante misturado com minhoca? É um... Elefanoca. 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 E como que é um gato misturado com minhoca? Ganhoca. 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 Não, porque gato não vota, não. Não. Ganhoca, sim. Não, não vota, não. Porque ele só vai e ele não vota. Não. Mas que sacaladinha. Você tá grande. E como que é um sapo misturado com minhoca? Sapanhoca. Sapanhoca. Não, é um sanhoca. Sanhoca? Sanhoca, é. Oi, gente. Olha o meu tamanho. Já tá dando... Salamandra. Não, salamandra é um amigo. Salamandra. Oi, gente. Eu tô muito grande. Não tô... Eu também. Eu tô maior que você, Lox. Tô grande. Eu vou dar um renascimento. Renascimento. Eu fiquei pequenininho. Mas, gente, eu tô com o poder de ganhar 10 comidas por vez. Então aí eu fico rápido. Não vai enrolar você, Lox. Já que eu tô maior que você. Não, não vai me enrolar não, Nati. Vai assim. Tá muito velhinho. Velocidade, velocidade. Velocidade, não. Vuuu. Não vai enrolar a velocidade, não. Vai puxar todo mundo. Você atrapalhou o meu plano, Lox. Oi, gente. Sabe qual é o meu plano? Qual? Eu tenho um plano. Um plano. Pano. Qual? Um pano. Eu tenho um pano. Pano? O meu pano é ficar grande e ir no PVP. Ai, que susto. É uma sanhoca. Uma sanhoca. Olha. E a ganhoca. É o peixe. A ganhoca, a sapoia e o peixinhoca. E a ganhoca. É a tropa das minhocas, não somos? Sim. Vamos. Vamos pro PVP pra gente pegar todo mundo. Ai, eu fiquei preso. Vamos. Vamos. Vamos lá no PVP. Vamos, vamos. Eu vou ativar a minha velocidade. Vamos doer o cosminhoca. E nós vamos pro PVP. Eu acho que o gato ganhava ganha. Quem vai ganhar vai ser... Vamos ver no final quem vai ser a maior minhoca. Valendo, PVP. O PVP é bem ali e eu vou entrar. Eu sou o penhoca e todo mundo vou pegar. Eu vou. Fica só olhando. Chegou. Área perigosa. Eu vou ganhar a coroinha porque eu vou ser o maior... Eu quero não. A maior minhoca do pedaço. Já peguei uma pessoa. Ah, alguém me pegou. Eu não gostei. Pegou? Foi. Oi, Amandinha. Peguei a Amandinha. Amandinha. Ah, não. Não, você pegou todo mundo. Não vale. Ah, não, gente. O Lox é muito apelando o PVP. Tira ele. Eu pego. Ô, gente, tem um menininho que tá usando o hack. Ah, gente. Não a gente perdeu, Lox. Não a gente perdeu. Ele tá usando o hack. Não a gente perdeu. Uma serpente. Uma serpente. É muito grande. É uma cobra. Eu tô parecendo uma dobra. Olha. Tô bem grandão. Uma peçonhinha que perdeu. Oi, Amandinha. Oi, Amandinha. Aqui, Lox. Pegue o Lox. Não. Vai, gente. Eu tô pegando muito aqui. Eu sou o maior feixe de todos. Usa o maior minhoca. Ninguém é maior do que eu. Usando Robux até eu consigo. Não. O Robux nem... O Robux nem ajuda muito. Nem ajuda, não. Ajuda aqui. Não tem. Ajudou demais. Não ajuda, não. Vuuu. Pegue o Lox. 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 Pelo Lox. Vamos cercar. Pelo Lox. Vocês estão querendo me cercar, não é? Iiii. Vai, vai, vai. Vamos ver então quem vai conseguir. Peguei. Oi, Amandinha. Oi. Oi, Safia. Oi. Peguei, Safinha. Iiii. Lox. Para. Eu pego todo mundo. Oi, Amandinha. Oi. Cerquei. Cerquei, Amandinha. Vuuu. Peguei. Sabe quem tá aqui? Esse menininho branquinho. Oi, Nath. Oi de novo. Oi, Nath. Que bondinho pra você. Tem um bondinho. Tem uma menininha aqui. Não é legal. Vou cercar a menininha. Cerquei. Eu consigo pegar todo mundo. Gente, vão ter que ficar maior do que isso. Eu cerquei esse menininho aqui. Ah, eu perdi. Oi, Nath também. Oi, Nath. Para de rir de mim. Para. Nath. Mas eu ainda pequenininho. Olha só pra mim. Nath chegando. Eu voltei de enorme. Mas você não tem coroa. Você não. Ei. Não sou não, Nath. Oi, Nath. Oi. Vou te cercar de novo. Oi. Oi, Nath. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Nath. Oi, Nath. Oi. Oi, Nath. Oi. Não vale. Miau. Miau, miau. Vem cá, Nath. Miau, 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 miau. Vem, Nath. Oi, Zezinha. Chegou, Nath. Eu tenho uma gata aqui. A gatinha. Oi, Amandinha. Oi. Oi, Amandinha. Oi, Amandinha. Não. 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 Não, não, não. Não. É, Amandinha. Oi. Amandinha tá presa. Amandinha tá presa. Oi, Niki. Oi. Eu vou ir lá, Niki. Eu consegui também. Vou ir, Niki. Vou enrolar. Vai? Vou enrolar, Niki. Enrola, enrola, enrola. Não, não. Ih, ih. Eu vou pingar. Não, o Loxx tá fazendo a festa. Eu peguei todo mundo, gente. Todo mundo. Vamos comer, tá, não. Não. Oi, menininho. Oi. Vamos comer, tudo Loxx. Ah, não. 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 Eu acho que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? E aí Tchau, tchau!